E veja só quem reapareceu, o Pastor Coach Comediante e agora conhecido também por esbanjar bastante o dinheiro do fiel, Claudio Duarte. Ele se explicou, gente, sobre a carninha de 6 mil reais, o bifinho super caro que ele comeu, se não me engano, em Londres, gastando bastante dinheiro do fiel. Olá pessoal, graça e paz. Algumas postagens aí atrás, eu postei um vídeo comendo num restaurante com um amigo, onde o proprietário do restaurante chega na mesa, corta uma carne e joga sal. Em cima da carne. Aí as pessoas disseram que eu tava comendo uma carne com ouro, ok? Dá uma olhada no vídeo novamente e tente localizar o ouro nessa carne, porque eu confesso a você, eu não vi ouro nenhum. Aliás, minha mulher gosta tanto de ouro, que se tivesse ouro eu não teria comido, eu tinha levado pra ela. Mas dá uma olhadinha, novamente. Agora está tudo resolvido, gente, olha só, era sal na carne. Gente, gente, bobinho, vocês são bobinhos demais. Vocês acharam que era ouro na carne? Não, é sal. Ele pode comer a carne com sal custando 6 salários mínimos. Não tem problema. Não seja hipócrita, meu querido. Não interessa se algumas, se a meia dúzia de pessoas se confundirem e acharam que aquela era carne com ouro. Interessa é que você estava em Londres gastando 6 mil reais num pedacinho de carne. Isso que interessa. Tudo sendo custeado com o dinheiro do fiel. E depois vai subindo um púlpito pra reclamar que as coisas no Brasil estão caras, que a culpa é do governo Lu e nós temos que apoiar o honestíssimo Bolsonaro. Esses pastores bolsonaristas acham que todo mundo é trouxa, igual a quem os seguem. Falando em achar que todo mundo é trouxa, foi noticiado hoje que a PEC relatada pelo Flávio Bolsonaro, que poderá privatizar as praias brasileiras, vai beneficiar amigos milionários dele, como Neymar, que explicitou o seu apoio ao Bolsonaro em 2022. Agora estamos vendo o motivo. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadão no Brasil? É a mesma coisa, é isso que eu estou querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse gnóbil, desse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, claro que fez. Senão ele não era quem ele é hoje. Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Falando em direitistas sem noção, o Donald Trump foi condenado, hoje, por unanimidade, por fraude em casos sobre atriz pornô. Pela primeira vez na história, um ex-presidente dos Estados Unidos é declarado culpado num processo criminal. Um fato inédito, um fato histórico, nunca antes havia acontecido e isso vai provocar um abalo na campanha de Donald Trump. Vou chamar de novo o Guga, o Felipe, a Sandra. Guga, queria muito te ouvir sobre essa decisão, Sandra também, Felipe também. Quem quiser pegar e começar esse comentário, porque agora a gente tem a informação da Carolina Semente. É grave pra Donald Trump e eu queria tentar entender com vocês a dimensão dessa decisão do júri. Olha, Natuz, é gigantesco. Um ex-presidente dos Estados Unidos, líder nas pesquisas pra voltar a ser presidente dos Estados Unidos, foi condenado, é considerado culpado nas 34 acusações. É por unanimidade aqui nos Estados Unidos. Foi uma decisão rápida. Bem, confesso que não sei se foi uma derrota imensa porque, na minha opinião, mesmo condenado, se ele tiver permissão para ser candidato, ele vence o Biden, e essa sentença ou nada vira a mesma coisa. Enquanto isso, outro direitista, que vive atacando Lula, o Javier Milley, foi obrigado a pedir ajuda para o governo brasileiro por causa da falta de gás no seu país. O governo Lula acabou ajudando, até porque o país vizinho também ajudou o Brasil na tragédia do Rio Grande do Sul, e em outras ocasiões. Ser vizinho é isso. Contar que mesmo sem diálogo entre Lula e Javier Milley, o governo brasileiro socorreu a Argentina nesta semana para destravar o fornecimento de gás natural da Petrobras. E essa ajuda evitou um colapso energético no país vizinho. Bem, lá na Argentina, muitos estão vendo a importação de gás, pela Argentina, como consequência de um erro do próprio Milley, que cortou o investimento para terminar um gasoduto argentino, que iria duplicar a oferta de gás na Argentina. Isso é neoliberalismo. Agora, os argentinos estão sofrendo com escassez. É tal a ineficiência que há, que por haver cortado as obras públicas, por não haver posto 40 milhões de dólares para terminar os gasodutos, a Argentina vai terminar importando barcos de gás natural licuado para o invierno. Agora já tiveram que salir a licitar de apuro barcos de GNL, porque não terminaram as obras necessárias nos gasodutos. Fíjense o contrasentido. A Argentina, o país de vaca muerta, a potência gasífera, o gasoduto Néstor Kirchner, que faltavam coisas para dar mais compreensão ao gás, que tinham que revertir um gasoduto para que pudesse chegar ao norte. Tudo mal feito. Por ahorrarse 40 milhões de dólares, vai haver empresas que não vão ter gás. E já, por exemplo, há quantidades de lugares na Argentina onde não se pode utilizar o GNC. Bahia Blanca, La Plata, Mar del Plata, eles cortam o GNC volta a volta, porque têm que guardar o gás para a rede domiciliaria. Então, fiquem-se no nível de ineficiência. No país de vaca muerta, a potência gasífera, têm que cortar o gás e importar gás, e por ahorrarse 40 milhões de dólares, vão gastar muito mais. Para finalizar o vídeo, só gostaria de mostrar que, apesar dos direitistas brasileiros viverem falando que a Argentina está maravilhosa, com o Milley, e que o Brasil está quebrando, a verdade é justamente o contrário. Também peço que curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal, e sigam todos os perfis citados. Galera, a extrema-direita vive dizendo dia após dia para os seus bolsotontos, que acreditam em qualquer porcaria, já que eles não gostam de pesquisar, já que eles não gostam de informações verdadeiras, que a economia do Brasil está indo para o buraco. Tinha até um economista aí do lado deles, um tal de Paulo Guedes, que dizia que o Brasil viraria uma Argentina, que viraria uma Venezuela. O jornalista Reinaldo Azevedo e o advogado Valfrido Vardi entrevistaram quem entende do assunto, o economista Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas e CEO de um banco de investimentos aqui em São Paulo, que é o Banco Master, e ele respondeu a pergunta, será que o Brasil está indo mesmo para o buraco? Escuta a resposta e divulgue. A pergunta que você me fez do Brasil vai para o buraco? Eu acho que não. Aliás, se a gente olhar a própria postura das agências de rating, de risco, elas têm melhorado a nota brasileira, têm colocado em perspectiva favorável a Moody's, a S&P, a FIT, todas têm melhorado a perspectiva de nota. A gente só não virou grau de investimento, segundo o comentário das próprias agências, porque eles ainda veem alguma instabilidade política, não instabilidade econômica. Os indicadores econômicos brasileiros, desemprego na mínima de 10 anos, inflação na mínima de 10 anos, crescimento na máxima de 10 anos. Esses são indicadores inequívocos de um país sólido do ponto de vista econômico. Reservas cambiais em 350 bilhões de dólares, superávit comercial de 100 bilhões de dólares. O Brasil está entre os cinco maiores superávitos do planeta. Então, os indicadores econômicos são bastante sólidos, têm ainda algum ruído político, isso incomoda um pouco as agências, e só por isso a gente não é grau de investimento. Mas a gente está muito perto de virar o grau de investimento. Dois degrauzinhos nas três. Exato, que é o selo de que realmente o Brasil está... E na minha visão, a gente vai virar grau de investimento. Aliás, eu tenho escrito, tenho falado disso do banco já, e se a gente olhar dois, três anos à frente, eu acho que muito possivelmente a gente vai virar grau de investimento, que é um selo de que os indicadores econômicos estão bons. Não sou eu que estou falando isso, quem está falando é um pesquisador, um estudioso do tema, um professor, um banqueiro, com mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro, e está falando com base em dados, com base na realidade. Portanto, se o Lula diz que o Brasil vai crescer, então pode acreditar, porque o presidente Lula dificilmente erra nas suas projeções. Se gosta desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí, governo Lula trabalha. Tamo junto. Tamo junto.